E como eu vim parar aqui? E como você veio parar aqui? E como você veio parar aqui? Não interessa pra você palhaço Depois dessa loucura né? Sejam todos muito bem vindos Para mais um vídeo E hoje estamos aqui para mais um vídeo De nada mais e nada menos que Roblox E nesse vídeo de Roblox Estamos aqui para uma missão Sim, uma missão Mas já já eu explico Essa missão pra vocês Porque antes temos o nosso ritual Vocês lembram do nosso ritual né? O nosso ritual é bom, é saudável Faz bem para a saúde Então venha para o ritual Caso você nunca tenha feito esse ritual Faça agora com a gente E qual é o ritual mesmo hein? Beber água Sempre no início do vídeo bebemos um pouco de água Porque a água faz o que hein? A água faz bem pro rim Saber que beber bastante água Deixa a gente até mais feliz Sim, dá energia Força A água faz muito bem Então vamos lá Peguem os seus copos e garrafas de água Pegam, peguem, peguem Eu espero Enquanto vocês pegam Vou abrir O que 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 fechou isso aqui? Foi o Hulk? Eu acho que O que que foi no banho? É, eu voltei Eu não consigo abrir Já sei o meu pai É minha mãe Minha mãe abriu muito fácil Obrigado viu? Então vamos lá hein? Agora que vocês já estão com seu copo e garrafa d'água Vamos fazer o que hein? Beber né? Água é muito bom Se você bebeu água junto comigo Não se esquece do Ken de comentar Eu bebi água Se você comentar Você irá aparecer no próximo vídeo com essas pessoas aqui ó Que desbeberam água junto comigo Água faz bem né? É igual aquela nossa música Água não tem cheiro E nem gosto Mesmo assim É muito gostoso Na verdade água é gostoso Água faz bem Água faz bem Mas agora vamos Venham, venham, venham comigo Venham Vamos para o jogo Para mim explicar a missão Para vocês Mas antes Vamos colocar o fone né? E antes de irmos para o jogo Não se esqueça do Ken de clicar nesse botão do seu vermelho Se inscreva-se E ativar o sininho E like no vídeo hein? E também não se esqueça do Ken de me seguir no Instagram É arroba RegiVlogsOficial Mas agora venham, venham, venham Vamos para o jogo Já começamos como hein? Pulando na cama elástica Pule, pule e pule E olha vocês podem ver que eu sou um gorila Mas não sou um gorila híbrido igual está no título Sabe por quê? Porque eu descobri um jeito de evoluirmos as criaturas aqui no jogo Tem como virarmos criaturas híbridas E o que temos que fazer? Temos que derrotar uma criatura diferente da gente Só que tem um porém para a gente conseguir fazer isto Para conseguimos fazer esse bug Temos que ficar entrando e saindo Entrando e saindo Entrando e saindo Entrando e saindo do jogo Até não ter nenhum player Tá vendo? Foi assim que enfrentamos o Master Foi assim que enfrentamos o Cachorro do Faraó E assim que iremos conseguir nos tornar híbridos Olha, temos que encontrar Alguma criatura aqui com o servidor vazio E essa criatura ela vai ser mais forte que o normal Mas se conseguimos derrotar essa criatura Iremos ficar híbridos Sim Eu ainda não sei que tipo de híbrido eu irei ser Será que eu vou ser um híbrido de gorila com macaco? Peraí Gorila e macaco é quase a mesma coisa Burrice É, talvez Da vez um pouquinho Talvez um pouquinho Imagina a gente derrota um leão Vamos nos tornar um híbrido de macaco com leão Uau Tu é, mano? É Se lascar, viu Tisha Então agora vamos para a missão de encontrarmos Algum animal para derrotarmos ele E nos tornarmos híbridos Ó, se a gente derrotar um leão A gente vira um híbrido de gorila de leão Se a gente derrotar um passarinho A gente vira um híbrido de gorila com passarinho Dependendo da criatura que derrotarmos Iremos virar um híbrido Então vamos lá Oxi É impressão minha Mas esse boneco de neve tá segurando o machado Que é isso, Black Neve? Toma um soco, Black Neve nojento Nossa Arrancamos oitocentos de vida do boneco de neve Opa Ele me jogou bolinha Opa Oxi Esse boneco de neve parece que Oxi Olha isso Ele tá me seguindo Que boneco de neve estranho Ele tem um machado E fica me seguindo com o olho Comente aí Isso é normal? Ou esse boneco de neve está assombrado? Sempre que a gente faz esse bug acontece coisas estranhas Encontramos o cachorro do faraó Encontramos a criatura master Olha isso Olha ele tenta me acertar Errou nojento Errou bicho nojento Nossa ele tá me seguindo Ai corre Deixa eu pular aqui em cima Acho que ele não vai pular né? Opa Ele tá conseguindo subir a árvore Corre Nossa agora são dois Só que esse aqui não tem machado Opa Olha isso Os dois bonecos de neve tá brigando Eu tô falando que esse boneco de neve aqui não é normal Aí eu vou sair daqui E sair fora né? Os dois bonecos de neve brigou Que estranho Aquele boneco de neve que tem um machado Não é normal né? Comente aí Nunca vi um boneco de neve ter um machado Nossa eu iniciei esse vídeo pra tentar virar um híbrido Mas eu tô enfrentando um boneco de neve assombrado Ai será que ele está possuído? Você tá possuído não né boneco de neve Que isso hein? Opa Ele parou de me seguir Nossa Ele escreveu um monte de coisa estranha Sabe o que eu tenho a dizer a tudo isso que ele escreveu? Corre Corre que esse... Ai eu tô com medo Ai eu tô com medo, tô com medo Nunca mais quero ver esse boneco de neve nunca mais na minha vida Nunca mais Mas comentem aí Vocês acham que esse boneco de neve está assombrado Ou é alguém jogando? Nossa Pelo que parece Eu consegui desprestar Aquele boneco de neve nojento Nossa Mas comentem aí Vocês também acharam estranho aquele boneco de neve? Eu achei muito estranho Pra falar a verdade eu estou com muito medo Opa Eu vi um bicho pulando ali na frente Olha ali, olha ali Vocês estão vendo o plano? Nossa ele entrou ali dentro É um tigre Parece que é um tigre dente de sabre Se derrotarmos esse tigre dente de sabre Iremos nos tornar um híbrido Um híbrido de gorila com tigre dente de sabre Comentem Vocês acham que eu irei conseguir derrotar ele? E virar um híbrido? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê ele? Tigre Tigrezinho Uhuuu Pariu, eu sou meio doido Com certeza Não era pra concordar comigo não Nossa, olha uma pista de dança Olhem o que o gorila sabe fazer Agora chega de dançar gorila, vamos atrás do tigre Não Que papo é esse de não? Vamos indo, vamos indo Olha isso Ele empolgou tanto que ele tá andando dançando Olha isso Tigrezinho, vem cá tigrezinho Que é isso hein tigre? Tigre eu só quero caçar você para mim me tornar um híbrido Um híbrido de tigre com gorila Então vem cá tigrezinho, eu só quero caçar você, só isso Mas apesar que ele parece um tigre de sabre né Ei gorila, tu não vai parar de dançar não? Olha isso Chega de dançar gorila Tá bom Cansou né? Cansou né? Pera aí É impressão minha, ele tá dançando ainda Olha a cabeça dele, tá assim ó Gorila viciado Para de dançar gorila Pronto, finalmente o gorila parou de dançar Mas agora vamos atrás daquele tigre Olha o tigre ali, o tigre ali, o tigre ali Vem cá tigre, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, eu só vou te pegar, te morder Eu acho que eu empolguei Opa, ele é tigre, tá escrito tigre Vou tentar ser amigo dele, vou chegar devagarzinho Como que ele não quer nada Não quer nada não tigre, não quer nada não Trig Trig lindo Opa, ele morda, tá me ameaçando, é Trig Eu não tenho medo de você não Trig Você está pronto para uma batalha E essa batalha vai ser uma batalha de dança Comenta aí, quem irá vencer essa batalha de dança Ou esse Trig E se eu vencer ele, eu irei caçar ele E irei me tornar um híbrido Vem cá, vem aqui pra tu, ó Trig Aqui pra tu, ó Trig Aqui pra tu, ó Trig Ai, ele não quer dançar não Ele mordeu esse nojento, vocês viram? Ele roubou, perdeu Ah, você quer batalha mesmo, né? Ele quer batalha moda antiga Batalha é base da porrada Então, vem pra porrada Ah, ele veio mesmo, olha Então, vem cá, vem cá que eu vou virar um híbrido Eu vou virar um híbrido Eu vou virar um híbrido Vem cá, vem cá Eu vou te dar porrada Eu vou descer porrada em você Você vai tomar tanta porrada Você tá lascado Tô porrada, tô porrada Tô quase derrotando esse nojento Não adianta correr não Derrotamos Opa Agora o brilho diferente tá sendo a gente Que isso, hein? Que isso, hein? E eu tenho o que falar pra vocês Deu certo Viramos um híbrido Mas antes de eu mostrar o híbrido pra vocês Eu tenho uma notícia importante Me sigam aí no Roblox É richardvlogs1 Porque quem me seguir no Roblox Eu irei entrar na partida Sim, se você me segue no Roblox Tem a chance de eu entrar na sua partida Para jogarmos juntos Então me segue no Roblox, hein? E vocês estão prontos para ver O gorila dente de sabre Comente aí Então vai e vai ser uma surpresa Vai ser uma surpresa, karma aí, ó Eu já estou jogando com ele, ó Mas vocês ainda não estão vendo Porque eu estou em primeira pessoa Então agora Se vocês estão preparados Comentem aí Vocês acham que ele vai ser forte ou fraco Então vamos lá Olha esse spoiler dele, ó Eu não entendi Mas parece que esse gorila Tá com cara de bunda, né? Tô brincando Essa aqui é a bunda dele Que isso, esse gorila? Tinha essa bunda na minha cara? Tá vindo um cheiro ruim já Que isso, hein? Esse gorila aqui, ó Ele tá híbrido do Fedor também, ó Tá fedido Então vamos lá Vocês vão ver ele em 3, 2, 1 Agora Chega de ver essa bunda, né? Essa bunda desse gorila Vamos ver a cara E aqui está O gorila dente de sabre Comente aí O que vocês acharam dele? E qual será a força Desse gorila dente de sabre? Qual será as criaturas Que ele consegue derrotar? Comente aí Vocês querem que eu faça um vídeo Testando esse gorila dente de sabre? Mas será que ele tem o principal? Será que ele sabe dançar? Ele sabe! Olha isso! Ele sabe! E se vocês querem o próximo vídeo Com gorila dente de sabre Não esqueçam do que a gente Clicar nesse posto dos movimentos Se inscreva-se E ativar o sininho E link no vídeo, hein? E também não esqueçam do que a gente Me seguir no Instagram É arroba de vlogs oficial E eu também irei fazer um vídeo no Instagram Respondendo os inscritos Então, me segue no Instagram Que eu irei fazer um vídeo Respondendo os seguidores Maaaais Eu se esqueço do Ken De bater a meta de 10 mil likes Assim que bater a meta de 10 mil likes Eu trago a parte 2 Do gorila dente de sabre Mas Esse foi o vídeo Se você gostar Se gostar, curta, compartilhe e repasse Para os amigos que vocês ficam Caso não for inscrito É nóis! Falou! Fui! 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 Fui!